Nascido em Patos de Minas, Denis Júnior sempre mostrou interesse e talento para o futebol. Iniciou sua carreira nas categorias de base do Mirasol Futebol Clube, onde se destacou por sua agilidade, reflexos apurados e segurança debaixo das traves. Sua dedicação e empenho o levaram a ser notado por grandes clubes. Sempre gostei de praticar esportes, no geral. Futebol, basquete, todos na realidade. Aí sempre fui mais para o lado do futebol e em Patos mesmo eu já jogava na escolinha do Vila. Então ali que basicamente tudo começou. Aí depois eu tive a oportunidade de ir para o Mirasol, ainda como categoria de base, no Sub-15, onde lá eu fiquei dois anos. Aí sim eu assinei contrato profissional no Mirasol com 16 e nisso fui emprestado para o São Paulo. Fiquei um ano emprestado, aí o São Paulo adquiriu a minha compra junto ao Mirasol. E depois eu já, depois de São Paulo, subi profissional, fui para o Bahia, fiquei dois anos e agora estou aqui no Vila Nova. No Vila Nova, Denis Júnior teve a oportunidade de integrar a equipe principal. Desde então o goleiro tem sido peça fundamental do time, demonstrando um bom desempenho e conquistando a confiança dos companheiros e da torcida. Eu fico muito feliz no que eu venho alcançando hoje. Não é uma caminhada fácil, você sai de casa cedo. Disputar a posição, um goleiro não é fácil, ter muitas oportunidades, só joga um. Então fico muito feliz de estar fazendo um bom início de campeonato da Série B aqui, ter oportunidade. E se Deus quiser, aqui no clube a gente vai atingir os objetivos. Além disso, Denis já acumula algumas conquistas em sua carreira. Na Copa Verde, o Vila conseguiu se classificar para as quartas de final por duas defesas dele. Agora, tem tido boa sequência de jogos no Brasileiro Série B. Na quarta rodada, foi inclusive eleito o melhor goleiro da rodada. A Copa Verde foi um momento muito bacana. A gente vinha de muitos jogos em sequência, então tive a oportunidade de jogar esse jogo e defender os dois pênaltis que garantiu a nossa classificação para a fase seguinte. Em relação à Série B, é um bom início, fiz quatro partidas e em três delas nosso time não sofreu gols. Então acho que é uma marca bem bacana que a gente vem alcançando. E ser eleito o melhor da rodada, eu fico muito feliz. Lógico que é o mérito do grupo, porque não é só o goleiro que defende, tem todo o sistema, começando dos atacantes. Então, fico muito feliz por esse início de Série B. E aos conterrâneos, que porventura também sonham em se tornarem jogadores profissionais, a dica é persistência. Nunca desistir, né? Não é fácil, sem dúvidas, é muito complicado você atingir um alto nível. Mas acho que com dedicação, perseverança, acho que consegue. Basta você querer mesmo e se dedicar 100% àquilo que você deseja.